Com o retorno certo de Rodriguinho e Ricardo Xavier, Vadão precisa resolver quem será o substituto de Walter Minhoca, suspenso por três cartões amarelos. Nunes, Fabinho, Gabiru e Dairo são as possibilidades para a vaga. Para definir o time e acabar com as dúvidas, Vadão organizou um coletivo com 13 jogadores de cada lado. Certo mesmo para o treinador é que uma vitória contra o Brasiliense deixa o Bulgre mais isolado ainda na liderança da Série B. Boa tarde, Bulgreiros. Estou aqui com o Ricardo Xavier, autor do último gol na vitória do Guarani contra o São Caetano. Ele ficou suspenso contra o Vila Nova, fez muita falta ao time. Está voltando agora contra o Brasiliense. Ricardo Xavier, boa tarde. A expectativa é boa para o jogo? Boa tarde, boa tarde a todos. É muito boa, né? A gente... É um jogo bastante difícil que a gente tenha a ciência que vai encontrar um Brasiliense, uma equipe bastante postada, bem taticamente, e vem esse segundo colocado na tabela geral. Então a gente tem a consciência das forças que essa equipe tem, jogando fora de casa também, tem ganhado bastante jogos. Mas acho que vai ser um jogo bom, bastante aberto. Temos aí a oportunidade... Eu acho que vai ter bastante oportunidade no jogo, por ser um jogo aberto, mas a gente vai procurar ter o fator do mando de campo e o apoio da nossa torcida aí para sair com os três pontos. Tá certo. Quanto ao julgamento, o julgamento ficou marcado para hoje ou vai ser amanhã? Olha, eu não me inteirei ainda. Quando eu descer agora para o vestiário que eu vou procurar saber, mas tem alguma informação que é amanhã. Eu acho que para o jogo de amanhã não me preocupa. Estou bastante tranquilo também. Até pelo meu histórico, tomei pouquíssimos cartões amarelos, principalmente vermelho. Eu acho que está tranquilo. Um jogo de suspensão acho que é normal, mas a gente tem que aguardar o julgamento. Vamos ver o que vão decidir e a gente vai ter que acatar a decisão. Tá certo. A gente sempre conversando aqui, eu sempre brincava com você, né? Xavier, está faltando aquele golzinho para quebrar aquelas amarras, para poder ir com tudo. Então agora já fez o golzinho aqui no brinco, golzinho da vitória. Golzão, não é golzinho? Golzão. Então agora é com tudo para cima do Brasiliense, sobrando oportunidade. Ricardo Xavier está ali para conferir, é ou não é? É, como costumam dizer, né? Onde passa o boi, passa o resto da boiada. Então acho que é o primeiro gol, que é o mais difícil de sair. Saiu, agora a gente está mais tranquilo. Vamos procurar sempre com a cabeça no lugar, os pés no chão. Procurar fazendo o mesmo trabalho aí para ver se os gols vão acontecendo e a gente possa continuar ajudando o Guarani, fazendo os gols importantes que o Guarani tanto precisa. Muita gente fala, ah, mas o Guarani só ganha de 1 a 0, mas o Guarani não sei o quê. Só que o pessoal tem que ver, o time que está ganhando, né? O time que está ganhando pode ser de 1, de 1, de 5, de 7. O importante são os três pontos, não é verdade? É, pior se estivesse perdendo, né? Já pensou? Acho que seria ruim demais. Mas o torcedor é emoção, o torcedor gosta de ver o placar elástico. É um belo futebol, a equipe jogando bem. Mas a gente vem fazendo bons jogos. O placar vem sendo curto. A hora que for para ser mais elástico, vai acontecer com naturalidade. A gente tem que dar graças a Deus aí que a gente não teve nenhuma derrota ainda. Estamos fazendo uma ótima campanha. E estamos liderando aí, quatro pontos na frente do segundo colocado. E vamos procurar manter essa vantagem aí. Mesmo que seja de 1 a 0, 2 a 1, o importante é que a gente está vencendo. Tá certo então, Ricardo. Muito obrigado, bom jogo para você. Eu tenho certeza que se sobrar, você vai fazer no mínimo um gol. No mínimo um gol você faz nesse jogo. Então, muita sorte, muita força para você, muita energia positiva aí. Que o Guarani vai sair com essa vitória no próximo jogo de terça contra o Brasiliense. Obrigado, agradeço a todos aí. E esperamos também o comparecimento da torcida amanhã, que é o nosso 12º jogador aí. Que possa comparecer em massa para nos ajudar. Um abraço a todos aí e obrigado. Obrigadão. É isso aí, galera. Esse foi Ricardo Xavier, o nosso centroavante. Muita vontade para fazer mais gols da vitória do Bugrão. Boa tarde, Bugrino. Estou aqui com o Rodriguinho, ele que volta ao time, depois de estar suspenso. Essa certeza já foi confirmada por Vadão. Um reforço importantíssimo. Rodriguinho, como é que está a expectativa para o jogo? A melhor possível, né? É, ficar de fora nunca é bom. A gente fica torcendo, mas com aquela confiança e o conforto de saber que nós temos um elenco muito bom, que os jogadores que entram, né, sempre dão conta do recado, né, e substituem os que saem à altura. Tá certo. Um jogador como você no elenco não tem. O Vadão já falou isso várias vezes, né? Porque você tem tanta qualidade defensiva na marcação como aquela saída de bola, aquela facilidade. Realmente você fez falta. Como que é a diferença de assistir e de jogar? É duro assistir, né? É muito melhor jogar, né? Ah, certeza. Se você perguntar para todos os jogadores, ninguém quer ficar de fora, né? E eu não sou diferente. Quando a gente fica assistindo, a gente fica torcendo bastante, fica ansioso para ver o que vai acontecer na partida. Mas o bom é sempre estar em campo, com certeza. Tá certo então, Rodriguinho. Quero desejar um bom jogo para você, boa sorte lá. Falei com o Ricardo Xavier agora e falei que o Guarani vai ganhar esse jogo. Vamos abrir seis, sete pontos na liderança aí. Muita força para vocês, muito pensamento positivo. Eu agradeço aí, obrigado. Valeu. É isso aí, galera. Se for Rodriguinho, nosso médio volante, ele que é uma peça fundamental no esquema do Vadão. Muita força, muita vontade, muita vontade de voltar para o time que esteve fora por motivo de suspensão. Boa tarde, Bugrinos. Estamos aqui com o Vadão, nosso treinador. Ele vai bater um papo com a gente e falar o time que vai para campo contra o Brasiliense. Boa tarde, Vadão. Tudo bem? Vadão, em meio a tantas dúvidas, já definiu a equipe? Não, já está definida. Volta do Xavier, o Rodriguinho também volta a equipe. Com a ausência do Minhoca, sai jogando o Adriano. Então, a equipe volta ao normal, só com a ausência do Minhoca, com a entrada do Adriano. Tá certo. E tem alguma preparação especial para a importância do jogo, que é contra o vice-líder? Qual que é a preparação que o time recebeu? É um jogo decisivo. É a equipe que está mais próxima a nossa. Nós sabemos, nós temos que estudar a tabela. Nós temos a Minimeta cumprida, mas temos que estudar a tabela. Olhar agora, não só para a Minimeta, mas também para a tabela do campeonato. Então, esse jogo é um jogo para a gente analisar bem a pontuação de todas as equipes. Saber as nossas pretensões, o quanto vai valer três pontos nesse jogo. Então, tudo isso é importante para a gente mostrar aos atletas. Você acredita que um jogo dessa importância poderá ser decidido num detalhe com a bola parada? Estou vendo o time treinar bastante bola parada hoje, né? Não, mas a maioria dos jogos tem sido difíceis e tem se definido muitas vezes na bola parada. Nós pegamos a última classificação agora do Cruzeiro. O Grêmio sufocou o Cruzeiro durante 25 minutos e em duas escapadas no primeiro tempo o Cruzeiro fez 2 a 0. Então, o futebol hoje é muito detalhista. A preparação física evoluiu muito, os espaços foram diminuídos dentro do campo, coisa que você não via há 20 anos atrás, onde tinha esse espaço para jogar. Então, hoje, às vezes, um jogo truncado, difícil, com poucas oportunidades, a bola parada passa a ser ponto fundamental. E quanto ao Brasiliense, tem alguma coisa que assusta no Brasiliense? Tem alguma preparação em especial para ele ou não? Não, não, que assusta não. Nós não temos medo, temor de ninguém. Eu acho que nós estamos preparados para isso. Temos, sim, que respeitar o adversário, que está muito bem dirigido. O Roberval é um ótimo treinador. A gente que conhece bem que nós estamos aqui de São Paulo, quantas vezes o Roberval já não fez grandes trabalhos aqui em São Paulo. Então, nós temos uma equipe dele que está muito bem montada, uma equipe que está fazendo uma campanha muito boa. Tem jogadores experientes, tem uma bola aérea também, falando em bola parada, muito forte. Então, nós temos uma preocupação nossa com o geral do Brasiliense. Tá certo, então, Vadão. Muito obrigado, bom jogo. E tomara que o Guarani saia com três pontos na terça-feira. É isso que nós torcemos. Um abraço. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Esse foi o Vadão, nosso treinador. Muita confiança, muito trabalho para essa partida contra o Brasiliense. Eu sou o Diego Amaro e você está aqui, na TV Guarani.